Eu me chamo Jaqueline Machado Martinelli e esse é o canal Explicando o Direito. Você também pode me seguir lá no Instagram, Jaqueline Machado ADV. As contribuições do INSS sobre o contribuinte individual, o facultativo ou contribuinte baixa renda são calculados sobre o salário mínimo. Como em 2024 o valor do salário mínimo vai atualizar para R$ 1.412,00, essas alíquotas também terão valores novos. Essas alíquotas podem ser 5%, 11% ou até 20% do salário mínimo, dependendo de qual atividade remunerada você exerce ou de qual foi a sua opção como contribuinte. Os trabalhadores que optam por pagar pelo plano simplificado, que é 11% do salário mínimo, têm direito apenas à aposentadoria por idade. Elas não vão ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, porém fazem também jus a todos os outros benefícios. E agora, em 2024, o 11% sobre o salário mínimo, que foi atualizado para R$ 1.412,00, terá o valor de R$ 155,32. Esse vai ser o valor que você vai pagar de INSS se você optou pelo plano simplificado de 11% do salário mínimo. Já para o contribuinte baixa renda, lembrando que apenas as pessoas que possuem todas as características para se enquadrarem como contribuinte baixa renda, podem optar por esse tipo de contribuição. Essa contribuição é de 5% do salário mínimo. E com o salário novo de 2024, o valor dessa contribuição de 5% para o contribuinte baixa renda é de R$ 70,60. Assim como o plano simplificado, o contribuinte baixa renda tem direito apenas à aposentadoria por idade. Porém, todos os benefícios, auxílio maternidade, auxílio doença e etc., são garantidos mesmo no contribuinte baixa renda. O contribuinte facultativo é aquele que não exerce atividade remunerada, mas ele opta por contribuir para o INSS para sim ter uma garantia. Por exemplo, uma dona de casa, uma pessoa desempregada, um estudante que já queira contribuir para o INSS. Nesse caso, existe a opção de contribuir 20% sobre a renda escolhida. Como o contribuinte facultativo não tem atividade remunerada, ele pode escolher sobre o valor que ele vai contribuir. Porém, se ele escolher sobre o salário mínimo, ele pode escolher 20% do salário mínimo ou 11% no caso da alíquota simplificada. Lembrando que a alíquota simplificada dá direito à aposentadoria por idade apenas e os outros benefícios. Porém, você não consegue a aposentadoria por tempo de contribuição. Nesse caso, para você ter direito futuramente, se você quiser mudar, você pode complementar essa alíquota. Porém, como eu já falei, o valor de 11% é de R$155,32 agora em 2024. E se você optar por 20% do salário mínimo, nesse caso, você vai precisar recolher o valor de R$282,40 a partir de fevereiro de 2024. 2024.